Ela é magrinha, gozada pra desgrama Qual é o nome dela? É Adriana, cheguei, cheguei A fim, Adriana, a fim, Adriana Exatamente, né? Oi gente que tá me vendo No dia que eu fui fazer uma tatuagem A pessoa fala assim De quem você fez a tatuagem aonde? Na perna? No braço? Aonde você fez? Na cabeça Como assim na cabeça? Você é doido? Tá com demência? Não gente, não é que eu sou doido não Um pouquinho, né? Mas não é a questão disso É assim, eu vou contar como é que foi a história Era uma vez um menino Que tinha um buraco na cabeça É que eu nasci com uma nascença do lado da cabeça É que tem uma parte que não nasce cabelo Aí ao passar do tempo Surgei as ideias, né? Fazer alguma coisa pra tampar essa nascença Aí eu vou passar o lápis de olho de minha mãe Pra tampar a nascença Gente, antigamente eu sofri Não foi pouco não Sem falar que minha mãe é cabeleireira Então quem corta meu cabelo? Claro que é ela Só que minha mãe corta meu cabelo bem baixinho Porque a máquina tem um negócio de uns pentes, né? A 1, deixa seu cabelo baixinho A 2, mais ou menos, né? Onde é um pouquinho alto Tem um pouquinho baixo A 3, já deixa maior do que a 2 Ah, meu Deus Meu cabelo está maior do que a 2 A 4 já não corta porra de nada Seu cabelo fica passando super saiadinho pra cima Aí minha mãe cortava na 1 E ficava essa nascença do lado Sem cabelo E meu cabelo quando corta na máquina 1 Gente, aqui tá minha cabeça Aqui tá a bola de capotão Se eu perguntar pra pessoa Ei! Qual é a bola de capotão? A pessoa vai dizer que é minha cabeça Aqui é que eu tô com cabelo grande Mas se meu cabelo estivesse na 1 Meu filho Até nem mais Iria querer bater pontinho com minha cabeça Continuando Aí eu ia pra escola, né? Como qualquer menino Que ia pra escola Só que tinha uma coisa Era a cabeça, né? De capotão E um buraco do lado Normal chegar na escola Já sofria bullying Só Deus pra saber O que eu já passei, senhor Vixe, o cara cortou o cabelo errado Vixe, deixaram o caminho de rato aí Foi Vixe, quando você foi dormir O rato foi a sua cabeça Se pelo menos fosse assim, né? Porque não foi assim, não O retardo, meu Buracão na cabeça, véi Tudo, meu irmão Porra, véi O rato foi a cabeça aí Não foi? Porra Deixou o caminho de rato Da porra aí, véi E os anos foi passando Eu fui acostumando a ficar com cabelo grande Só que ainda ficava essa falha do lado, né? E o que eu fazia? Eu pegava o lápis de olho de minha mãe Aquele lápis preto, né? Aí passava do lado E aí eu com o cabelo grande Ainda jogava uma parte do lado Pra poder tampar E aí ninguém percebia Só que teve um dia Oh, meu Deus Teve um dia E a porra do lápis acabou E oh, meu Deus Como é o que eu vou fazer aqui? Aí eu vi um bandeiro Em cima da estante Aí veio a ideia Eu vou botar esse bandeiro Aí eu peguei o bandeiro, né? Botei aqui na cabeça E saí pra rua Mal, mal saí da rua Já tá o povo roiando, né? Eu acho que você tava pensando assim Que porra é essa na cabeça daquele menino? Aí o povo pegava e me parava Pra perguntar Que o povo é que é curioso, né? Aí parava pra perguntar Ei, foi o que que aconteceu aí? Eu não, não Foi nada não, moço Foi que... Eu caí da cama Como assim, caiu da cama, moço? Ué? Ah, aqui tem uma mesinha assim Aí eu caí Aí eu bati na cabeça Aí eu botei o bandeiro Pra tampar Ué? Oxi Mas o... O bandeiro tá no cabelo É assim mesmo Aí minha prima veio falar comigo Oh, Diguinho Por que você não faz uma tatuagem? Aí eu ficava assim Meu Deus, fazer uma tatuagem Nenhuma nascença Será que não causa alguma coisa? Mas é só uma nascença Que não nasce cabelo mesmo Só não tem cabelo do lado Aí foi que eu inventei De fazer essa tatuagem E é essa daqui Aí a pessoa fala assim Ah, Diguinho O que significa isso aí? Ah, sei porra de nada não Eu desenhei lá e mandei ele fazer É só pra tampar mesmo Porque hoje em dia Eu corto o cabelo do lado Porque eu queria cortar assim Aqui é porque eu tô com o cabelo Do Gohan, né? Do Subsaharim Não, eu... Depois é só eu jogar água oxigenada Aqui vira o subsahador Aí tem gente que fala assim Porra, véi Doeu pra porra aí, não foi? Rapaz, não doeu porra de nada não É que a agulha que ele coloca Não é essa agulha que ele faz no braço Na perna não É uma agulha bem fina Que só pega a parte do couro Aí eu fiz essa tatuagem aí Aí eu vim fazer esse vídeo aqui, né? Porque muita gente ainda não notou Eu sei que vai ter gente aí no comentário Porra, eu não tinha reparado não Mas aí eu vim só explicar, né? Essa história que foi É desse jeito E se você não tá vendo esse vídeo pela primeira vez O que você vai fazer? Não, Diguinho O que eu posso fazer? Porque eu sou o primeirinho E eu estou vendo seu primeiro pela primeira vez Você pega e se inscreve no canal Tem um botão vermelhinho aí embaixo Inscrito, inscreva-se Aí você clica Fica inscrito Pra quando tiver vídeos novos Vai aparecer lá O vlog, diga E ver um vídeo novo Que é todo domingo, viu? E se você gostou Você deixa aquele joinha pra me ajudar Ô, menino E se vou... Olha Não vou falar nada, viu? Se você não deixar aquele joinha Eu vou pegar a máquina de moinha De cortar cabelo Vou passar a zero em você, moço Não é a um não O meu é a um O meu só é a zero Tem minhas redes sociais aqui, ó Facebook, Instagram Cor da Vida E aí O Snapchate E aí Pera aí, viu? Quem fala essa parte do Snapchate Sou eu Exatamente, né? Sou eu que falo isso aí, viu? Ô, viado safado Vai tomar no seu boga, moço Maria E não é isso aí, viu? Beijo na vida Beijo nas corda-vidas Das pessoas entre nós Do ser humano Da... Da tatuagem da cabeça E muita coisa